Mas eu quero continuar sendo cheio Alguém entendeu na direita? Vou falar pra esquerda agora Jesus não pregava O que agradasse ao povo ouvir E eu vou fazer igual Jesus essa noite Eu não vim pregar pra te agradar Jesus não pregava pra agradar Ele pregava pra salvar É diferente Eu já vi três de bico comigo Então indica ainda mais Que eu vou soltar outra verdade Não vai te agradar Maior é o que me usa Maior é o que te usa Maior é o que tá conosco Eita É hoje Jeová Quem tá comigo diga glória a Deus Eu gosto assim Tá todo mundo prestando atenção na Bíblia Olhe pra mim por favor A unção repousa Sob três tipos de ofícios Reis Sacerdotes E profetas Jesus possuía os três Jesus era profeta porque falava o povo que Deus mandava Jesus era sacerdote e cumpriu o sacerdócio na cruz do calvário pra salvar o povo Jesus é rei porque é filho do dono de todas as coisas Jesus é rei por direito e também é rei por merecimento Ele possui em si os três ofícios E como é que Jesus se comporta com a unção que ele recebe? É muito bom nós entendermos que a palavra é clara em dizer no início dos evangelhos que João Batista preparou o caminho pra que só depois Jesus começasse a exercer aquilo pra qual ele foi chamado Então você pensa Jesus já era vivo enquanto João estava pregando Jesus já estava vivo enquanto João estava batizando Mas existe um segredo na unção Quem recebe unção precisa entender Que unção não serve pra bater de frente com outra unção Ah falei, tem três ligados, vou falar de novo Unção não presta pra bater de frente com outra unção Eu vou melhorar porque alguém vai entender, quer ver? Eu não estou pregando aqui pra mostrar que sei pregar Eu não vim disputar nada com ninguém aqui Quem canta não canta pra mostrar que sabe cantar Quem ministra não ministra pra mostrar que sabe ministrar Unção não é pra mostrar que tem, pra mostrar que é, pra mostrar que faz, pra mostrar que vai É por isso que Jesus espera o tempo dele Enquanto João Batista está exercendo a unção que Deus colocou na vida Jesus espera até que João cumpre o seu chamado Jesus entra com a sua unção Irmãos, o que estamos vendo no cenário evangélico atual São eventos proporcionados a disputas entre os vasos Vamos ver quem prega mais Vamos ver quem canta mais Vamos ver quem ministra mais E o que me dói é que o povo sabe que está errado E ainda fica batendo palma pra essa raça Eu profetizo que Deus vai limpar os altares do Brasil Chega de bater palma pra quem não sabe usar da unção que Deus deu Chega de levantar quem não está preparado pra usar o que Deus colocou na vida Está na hora de nós olharmos pra profetas verdadeiros Que falam aquilo que salva o povo, não o que agrada ao povo Enquanto eles estão brigando nos altares O povo está morrendo sem palavra, defiando Mas eu profetizo que Deus vai mudar a história dos altares Oh glória a Deus Pregador, tem isso dentro da Bíblia? Oh se tem Vem comigo porque eu quero pregar a Bíblia A Bíblia diz Que Deus chama Samuel E diz assim Onde Saul Como príncipe Repita comigo Príncipe Não só quem está ligado Repita Príncipe Diga uma terceira vez pra ficar gravado Príncipe Deus não Ordenou Unção de rei sobre Saul Deus ordenou Unção de príncipe Líder General Quando a unção de príncipe repousa sobre Saul E Deus apresenta Saul ao povo O povo olha pra Saul e diz assim Tá A unção é de príncipe Mas não quero nem saber Vai ser rei É alguém que tem uma unção Que não está de acordo Com o cargo que o povo está colocando ele Ah eu falei Eu vou falar de novo Quem não gostou Eu falei do mesmo jeito É alguém que não possui A unção definida pro cargo Que o povo quer dar pra ele Só que Deus está olhando no céu E não está impedindo o Saul de sentar no trono Porém mais a frente em 1 Samuel 16 Deus chama Samuel de novo Paulinha E fala assim Samuel Vai na casa de um rapaz chamado Gessé Enche teu vaso Teu chifre de azeite Denotando que a presença do Espírito Vem através de um unção Derramamento de óleo De azeite sobre a vida de alguém Entra lá porque Dentre eles Eu o Senhor Já tenho me provido Não de príncipe De um rei Quando Davi chega diante de Samuel E Samuel derrama azeite Sobre a cabeça de Davi A Bíblia diz que desce uma unção de reino Rapaz E o Espírito do Senhor Sai de Saul E se apodera de Davi Eu vou falar isso aqui de novo O Espírito do Senhor Possui Davi Só que existe uma diferença Entre Espírito maligno E possessão do Espírito de Deus O Espírito maligno De vez em quando Eu vou repetir De vez em quando Não são todas as vezes Arranca a consciência da pessoa São pessoas que Quando nós expulsamos o demônio Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu cheguei aqui? Eu nem sabia que eu estava vestida desse jeito Jonathan Porque você falou várias vezes Mas nem todas as fiz Lembra de quando Judas vendeu Jesus Satanás entra nele Se entra está endemoniado Ele revirou no chão sim ou não? Não Ele envergou o olho para trás sim ou não? Sabe o que ele fez? Vou levantar E vou vender Jesus Nem todo mundo que está possuído Por Espíritos malignos Vai demonstrar que está possuído Revirando no chão Tem gente que demonstra Que está possuído Vendendo outro Falei Lembra de Saul Tentando matar Davi? Quando Deus se retira dele E o Espírito maligno entra Ele não se revira no chão Ele mete mão e lança E começa Vou matar meu irmão Vou matar meu irmão Vou matar meu irmão Tu não conhece gente assim não, né? É só no lugar lá onde eu moro Que acontecem essas coisas Que se levanta gente de dentro das igrejas Para matar outros que estão dentro das igrejas Só que quando o Espírito de Deus Se apodera de alguém O Espírito de Deus não arranca a consciência da pessoa Alguém vai entender? Quer ver? Alguém aponta Para pessoas que estão marchando Que estão pulando Que estão rodando Ele diz assim Isso é da carne Isso é sentimento E eu afirmo É sentimento sim Sentimento movido pelo Espírito Santo Chega de apontar o outro que está rodando e pulando E dizer que é do diabo E dizer que é do diabo que é da carne Eu sei Que quem marcha, marcha e sabe que está marchando Quem pula, pula e sabe que está pulando Quem sapateia, sapateia e sabe que está sapateando Porque o Espírito não arranca a consciência Mas é melhor sapatear cheio do Espírito Do que tentar matar o outro cheio de diabo É melhor marchar cheio do Espírito Do que tentar arrancar a vida do outro Cheio de demônio Me ajude a pregar essa noite Só olha para quem está do teu lado e pergunta Tu está cheio de que? Diga tu marcha como? Diga tu movimenta como? Diga é o Espírito Santo Quem te movimenta Obrigado pastor Eu vou repetir algo que eu preguei certa feita Eu já vou entrar no fogo dessa mensagem Eu dizia que a presença de Deus É como águas que correm Imagina que essa água nasce em fonte A fonte é parada Tranquila E vai crescendo até virar um rio muito grande Um rio que corre Que movimenta Que movimenta E termina numa cachoeira terrível Cachoeira que dá pancada Que é forte Tem pessoas aqui dentro Essa noite Que estão mergulhando na cachoeira Ó É forte Dá pancada É mistério Tem gente que mergulha no rio Não movimenta tanto Não movimenta tanto Mas eu sinto as águas correrem Glória a Deus Tem gente que está na fonte Está quietinha Está parada Mas olha aqui pra mim Não me interessa Onde você está mergulhando O que me interessa É você mergulhar Entendeu Vou falar de novo Porque eu não vou forçar a glória de ninguém O problema da nossa geração São pessoas mergulhando na fonte Paradas Apontando pra quem está mergulhando Na cachoeira Ou no rio Que movimenta Aí olha pra quem está na cachoeira E fala Não Está errado Eu não conheço Deus assim Eu conheço Deus de fontes paradas Deixa eu lhe perguntar Filho de Jeová Deixa eu perguntar Filhinha de Jesus A água da cachoeira A água da fonte A água do rio Não é a mesma água Então por que você está apontando quem está Se é a mesma água De quem está assim Paradinho Não me interessa Se você está parado Ou se você está movimentando Me interessa É você mergulhar Nessas águas Que se apresentam em nós Vou melhorar Segure a mão De quem está do seu lado Eu prometo Que não te peço isso Toda hora Segurou Isso Eu vou mergulhar Vou mergulhar Daqui do altar E eu quero ver Quem no seio da igreja Vai mergulhar comigo Eu vou largar esse microfone Aqui em cima E vou dar dois goles Nessa água Porque meu vô Me ensinou uma coisa Jonathan Não é o homem Quem faz o povo Mergulhar nas águas O homem só aponta a água E quem quer mergulhar Mergulha E quem não quer Fica seco Do lado de fora Mas se alguém está na chuva É para se molhar Então eu vou largar o microfone E no som dos instrumentos Quem quer mergulhar E está de mão dada Tem dez segundos Enquanto eu dou um gole Na água aqui Mergulha E seja cheio Do Espírito Santo De Deus Eu vou largar o microfone Eu vou largar o microfone garganta, olhe para mim a água se apresenta do jeito que quer e cabe a você mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus isso denota que só sai vazio daqui quem quiser sair vazio e é verdade agora eu entro nos versos a qual nós lemos certa feita Jesus entra na sinagoga pega o rolo do profeta Isaías abre o rolo do profeta Isaías e começa ali o Espírito do Senhor está sobre mim para ungir, curar libertar, pregar eu entendo que talvez alguém leia esses versos e passe direto sem entender a profundidade disso primeiro Jesus é chamado de o Cristo porque ele é ungido para isso Jonathan quando é que Jesus foi ungido ele mesmo declarou nos versos o Espírito do Senhor está sobre repita comigo sobre só quem está ligado na palavra sobre meus irmãos e irmãs entendam o que eu vou falar aqui essa noite para que você não saia dizendo que isso é heresia o Espírito do Senhor não desce na pessoa não desce dentro da pessoa desce sobre a pessoa em Gênesis capítulo 1 o Espírito de Deus pairava sobre as águas Jesus está sendo batizado o Espírito desce em forma de pomba corpórea sobre ele Jesus olha para os discípulos no capítulo 22 de João e assopra sobre eles o Espírito em Atos dos Apóstolos capítulo 2 todos estavam reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento não era um vento era um som como de um vento impetuoso que invadiu a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo que pousou sobre cada um deles o Espírito sempre vai descer sobre denotando a autoridade sobre aquele a qual ele desce e dizendo para qual aquele que ele está descendo o jugo que era do diabo agora está na minha mão e eu sou o teu Senhor a partir de agora alguém perguntou para mim certa feita como eu posso ser liberto de coisas ou possessões demoníacas eu disse para ele meu filho eu aprendi um ensinamento certa feita imagine dois homens parados na beira de um rio e um dos homens tem uma peneira na mão e o outro homem diga para ele me traga água nessa peneira aí que está na tua mão aquele homem entrava dentro do rio tentava tirar água e não conseguia tentava tirar água de novo e não conseguia ele dizia olha é impossível encher essa peneira de água aquele outro homem olhou para ele e disse é aqui fora do rio ela está vazia mas teve um momento que ela estava cheia envolvida e a água está glória a Deus quem está comigo diga glória a Deus vamos lá irmãos não se perca estou indo para o final ele disse existiu um momento em que essa peneira esteve envolvida pela água e aquele rapaz perguntou quando foi e ele respondeu você não percebeu que quando você enfia a peneira dentro da água a água está sobre ela então só há um jeito do espírito comandar a nossa vida eu vou falar vai ficar difícil de dar glória vai ter gente que não vai querer me abraçar no final do culto quer ver eu não sou cheio do espírito visitando a igreja vindo de vez em quando sendo crente de banco vindo quando eu preciso sabe quando o espírito comanda a minha casa quando eu entro por inteiro não é só visitar quando precisa de alguma coisa não é só vir quando o chicote aperta nas tuas costas não é só vir quando o diabo se levanta é vir até quando não está precisando de nada falei eu me lembro dentro da bíblia estou finalizando agora Marta chega para Jesus e diz Jesus se tu estivesse aqui minha irmã não teria morrido Jesus olha para ele e começa a pregar eu sou a ressurreição e a vida teu irmão há de ressurgir fique tranquila Maria chega no mesmo lugar para o mesmo Jesus faz a mesma oração se tu estivesse aqui minha irmã não teria morrido sabe o que Jesus faz? me mostra onde ele está que eu vou ressuscitar ele para você por que Jesus fez para uma e não fez para outra e do eu dor no que da glória eu vou falar mesmo assim por que Jesus chega aqui tem gente há 30 anos visitando a igreja e não recebe nada tem gente que aceitou Jesus ontem e já está recebendo hoje por que? quer saber o por que? evangelho de Lucas capítulo 10 Jesus está bem sentadinho pregando a palavra em Betânia sabe quem está no pé dele? Maria só que nesse momento enquanto Jesus pregue Maria ouve Lázaro ainda não morreu se não morreu não precisa de milagre se não precisa de milagre para que eu vou sentar no pé dele? aí nós vemos pastor Isabel a síndrome de Marta qual é a síndrome de Marta pregador? meu Lázaro não morreu minha porta não trancou minha família não embolou para que eu vou para a igreja? para que eu vou procurar Jesus? se eu não estou precisando de nada só que Maria é do tipo de crente Jesus eu não preciso de nada mas eu estou aqui no teu pé dando glória porque não venho porque preciso eu venho porque eu entendo quem você é você é fazendo ou não fazendo você é abrindo ou não abrindo você é eu por cima ou eu por baixo você ainda é Jesus de Nazaré ser profeta pastor Isabel às vezes é complicado que a gente fala os negócios que depois quer fazer igual João Batista corta a cabeça dele se quiser eu estico o pescoço para você cortar de fora mas eu vou falar é gente que só vem porque precisa está achando que Jesus é caixa eletrônico? é está achando que Jesus é gênio da lâmpada mágica? é só dar uma esfregada que ele vem e atende teus desejos só que olha que interessante Jesus está daqui pregando quem quer está no pé dele não precisa de nada e Marta me responde vocês preocupada com os demais afazeres se é afazer de casa dá uma ideia está varrendo está passando um pano nos móveis isso denota rotina porque tu varre hoje amanhã tem que varrer de novo é rotina mas deixa eu te perguntar varrechão é pecado? sim ou não? não se não é pecado porque que se tornou errado nesse momento? simples o errado não é varrechão o errado é Jesus está falando é Jesus está pregando é Jesus está querendo relacionamento e tu está comendo o tempo que é dele com a tua vassoura falei ninguém quis dar glória vou falar mesmo assim como eu não vim para virar a casa eu vim para pregar a verdade vou falar de novo isso aqui é gente que está comendo o tempo que é de Jesus com cinema com praia com passeio com lanchonete com pizzaria restaurante com shopping e Jesus está falando cadê o tempo que é meu? cadê o tempo que é meu? oh vaso é bom que tu entenda e saia daqui entendendo isso que Jesus está falando olha aqui pro pregador vou falar baixinho porque se alguém der glória não digo depois que foi porque o pregador gritou vou falar baixinho oh Jesus não obrigou Marta a largar a vassoura e sentar no pé dele não Jesus nunca vai forçar ninguém a vir pra igreja não Jesus nunca vai segurar ninguém aqui dentro contra a própria vontade não quer desviar a porta é ali quer ficar firme a gente te ajuda a ficar agora quem quer sair não adianta orar não adianta pelejar porque já está decidido e Jesus não segura ninguém na presença mas eu só te faço uma pergunta em Lucas 10 Lázaro não morreu mas o Lázaro de Maria é o mesmo Lázaro de Marta depois que morre e precisa de milagre vem correndo pra Jesus né se tu tivesse feito não tinha acontecido aí Jesus fala é né agora que tu precisa vem lembra quando eu estava pregando e tu não queria nada comigo agora que a porta trancou tu vem correndo lembra quando estava dando certo eu te chamei e você não veio porque que só está vindo quando as coisas dão errado ai Jesus amado mas o que é lindo na história é que mesmo Marta não entendendo esse mistério Jesus faz milagre na vida de Maria e até quem não merece está vivendo milagre porque alguém segure na mão de quem está do seu lado aí oh eu senti o espírito aqui segurou olhando pra ela pra ele eu vou repetir a glória se quiser isto olhou vai ter gente que não merece mas vai viver milagre por causa das Marias sentadas no pé de Jesus de Jesus de Jesus eu vou largar o microfone uma terceira vez as Marias se apresentam dentro desse culto agora é 10 segundos adorando só quem é Maria e não é Marta abre a boca e adora abre a boca e senta no pé dele abre a boca e se relaciona abre a boca e chame o nome vai 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 daqui a pouco eu prego de novo quem está comigo diga glória a Deus estou fechando a minha Bíblia o Espírito de Deus que unge Cristo e a unção que repousa sobre ele não serve só pra Jesus olha o que Jesus fala o Espírito do Senhor está sobre mim para pra que Jesus pra curar pra levantar pra pregar pra libertar olhe pra mim e falo de novo Jesus Jesus não recebeu por causa dele Jesus recebeu pra curar pra libertar pra pregar quem recebe não recebe pra mostrar que tem recebe pra curar pra libertar pra salvar pra pregar existem pessoas nas nossas casas e nas nossas famílias que estão vivendo debaixo de jugos terríveis e é necessário e é necessário que quem entrou por essas portas esta noite saia revestido do Espírito de Deus para curar para libertar para levantar para pregar aqueles que estão debaixo de jugos pregador como é que eu recebo o Espírito de Deus cito mais duas coisas e termino prometo primeiro pra recebermos a unção que despedaça o jugo precisamos entender o nível do que essa unção representa unção não é poder e autoridade vou falar de novo unção não é poder e autoridade unção é unção poder e autoridade é poder e autoridade mas a unção gera poder e atrai autoridade pregador aonde está escrito isso Jesus recebe o Espírito no capítulo 3 ele já tem o Espírito sobre ele e já é ungido e o próprio nome denota o Cristo no Evangelho 22 ele assopra o Espírito sobre mas em Lucas 9 e 1 ele abre a boca para os discípulos e diz eu vos dou poder e autoridade recebam poder e autoridade em 9 e 1 de Lucas e recebam a unção do Espírito no 22 de João pra em atos 2 receberem revestimento de poder e glória porque Deus não envia ninguém despreparado pra batalha nenhuma olha o nível do que Jesus foi colocando neles pra depois eles começarem a pregar o Evangelho e a Bíblia é bem clara que hoje somos milhões e estamos sofrendo pra pregar e aqueles 12 viraram o mundo de cabeça pra baixo de tanto poder autoridade e unção pregador que autoridade poder e unção é essa Jesus chega num lugar chamado Gadara ai Jesus e existe uma lei dentro da Bíblia Jesus não esvazia de um pra dar pra outro ele transborda então se Jesus dá pros discípulos Jesus tira de si mesmo e entrega a eles amém Jesus chega em Gadara pisa na praia endemoniado Gadareno legião de demônios no corpo milhares de demônios possuindo aquele homem vem correndo até Jesus eu quero que você entenda o nível do poder autoridade e unção que Deus liberou sobre vocês Jesus Cristo de Nazaré não abriu a boca não falou nada ele só pisou quando ele pisa no lugar os demônios da região pastor Isabel opa chegou alguém diferente na praia vambora vem correndo se prostra diante dele e diz oh mestre eu vou falar o que vai entender quer ver baterista tecladista baixista guitarrista ministra ministra comigo agora como você já estão ministrando tem gente aqui dentro que se eu tivesse falando daqui cuidado porque a pomba gira está tentando entrar na tua casa a pessoa ia ficar ai Jesus me livra desse negócio ruim se eu daqui de cima dissesse oh tranca rua na sua rua ai Jesus tem misericórdia da minha vida quer dizer quer dizer que tem gente que tem medo de demônio pois é esses mesmos demônios que tem gente aqui dentro que treme na paz quando viu Jesus cheio de unção não aguentou o tamanho da presença e do poder daquele que pisou naquele ambiente eita eita tem um negócio diferente aqui catau até dentro que mitria de olemente e de que nutria está preparado preparada para ser cheio do poder e da glória glória o mesmo Jesus que pisou em gadara e quando pisa bombagira tem que se curvar trenca rua tem que se curvar echu caveira tem que se curvar esse mesmo Jesus também abriu a boca eu vou nem gritar para não dizerem que foi grito do pregador sabe o que que ele fala ah gente vocês querem ser cheio de unção poder glória autoridade tá bom vocês sabem que quando eu estou presente eu dou essas coisas né sim Jesus aonde houverem dois ou três reunidos no meu nome eu vou perguntar quem é que veio por causa de Jesus aqui essa noite se você veio se prepare para o que ele vai liberar agora levantou as mãos em nome de Jesus levante agora porque unção foi feita para ser compartilhada e o que sai desse altar vai encher quem está na nave da igreja agora demônios baterão em retirada na proporção que houver crente cheio do poder da glória e da unção aqui dentro quem quer ser cheio abre a boca receba poder e glória agora receba a unção de Deus agora seja cheio do poder agora seja cheio agora sejam cheios agora sejam cheios agora cheios 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 sejam cheios só sai vazio quem quiser só sai vazio quem quiser coloca tal arrebentia e entrou o varão de autoridade aqui dentro que varão é esse pregador abriu a porta e levantai as vossas cabeças para que entre o rei da glória quem é o rei da glória é o mesmo varão de Gadara Jesus 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 quem é de peleja peleja quem é de peleja peleja meu Deus, já tem gente dando lugar lá no meio da igreja, olha lá olha o que Jesus está fazendo aqui no corredor olha gente cheia da unção aqui na direita a unção que despedaça o jugo vai entrar dentro da amor e fé agora se prepare para menos de 10 segundos a glória de Deus vai encher essa casa quem quer ser cheio? 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 quem quer? quem quer aláua? ganabatacataua elemento de renúclea de omitricataua relemanacataua remêntia olutriquenubia jolêntria meu Deus se prepare devolva o microfone em menos de 5 minutos segure a mão de quem está do seu lado a última vez a última isto a última segurou de mão dadas olhe para mim não largue não largue quem está no mistério deixa você que segurou a mão olha para mim não se desligue olha para mim te conto o último segredo da unção e vou para o meu lugar a unção é transferível vou falar de novo a unção é transferível passa de um para o outro meu vovô 90 anos de idade já está na glória quando faleceu saia de Belforroche para Magé dirigir igreja cabelo branquinho sabe o que ele dizia? só sai vazio da igreja quem quer meu filho aí eu dizia não vovô peraí sai vazio se o pregador não pregar direito sai vazio não larga da mão não sai vazio se quem cantar não cantar direito aí aquele homem de cabelo branquinho para de botar culpa no pregador sai vazio se quiser para de botar culpa no movimento sai vazio se quiser aí eu dizia por que vovô? aí ele me dizia isso a unção o poder a autoridade é transferível passa de um para o outro aí eu disse assim vovô me mostra na bíblia ele meu filho Moisés e os 70 70 vazios Moisés cheio do espírito Deus fala para Moisés Moisés traz 70 anciãos por que eu vou tirar do espírito que está sobre você Deus tira de sombra e começa a encher quem está vazio é tanta glória que no meio do arraial o povo começa a pipocar de glória profetizar e pular aí Caleb Josué chega para Moisés e fala não vai impedir eles não meu senhor Moisés olha e fala ah meu filho oxalá que todo mundo que está na presença sentisse isso que eles estão sentindo está preparada não arque da mão segurou na mão aí vovô me deu mais um segredo ele disse meu filho segunda reis 4 Deus manda a mulher entrar na casa vasos estão vazios só uma vasilha tem um pouco de azeite sabe o que Deus manda ela fazer através do profeta pega a vasilha deita sobre porque o azeite tem que vir sobre os vasos quando ela começa a fazer isso varor o azeite começa a multiplicar de vaso e entra em vaso 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 segurou na mão de quem tem meu Deus olha lá peraí calma que aqui é segundo andar segurou na mão de quem está do seu lado só sai vazio quem quiser quem quiser azeite agora Jeová multiplica o que está na vida do teu irmão seja cheio agora transporta transporta seja cheio seja cheia cheio cheia quem quer receba agora 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 cheios 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 eu vou deixar da glória quem quer da glória Quem está vivo Se coloque de pé comigo Em nome de Jesus Nubricau Tem um varão aqui Esse varão é de peleja Crente geladeira não presta Tem que ter fogo 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 Entra nessa peleja minha filha Tua família está precisando disso Tua casa está dependendo disso Entra na peleja Peleja Quem é de 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 peleja peleja Quem é 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 Capinteiro É uma glória que repousou aqui Olha lá um tecau Abra o índice Que desce Fogo santo Quem quer ser cheio Abre a boca e adore a ele E este De novo De novo De novo Espírito 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 Amor Amor Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Meu Deus, eu estou vendo gente chorando daqui de cima Tem libertação acontecendo nessa casa O espírito de morte Está batendo em retirada nesse momento Não vai ter morte nesse bairro Não vai ter morte na comunidade O jugo está sendo quebrado A igreja Morifé está fazendo a diferença Quem tem um são tem Quem tem um são tem Quem tem um são tem Quem tem tem Eu sei Quem tem um são tem Com profetismo Ou Maria Medida a dia Que caminha Com vontade Ela é a força Ela é o dar a poder Adore, adore, adore Adore, 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 adore Adore, 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 Poder, 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 poder Tem algo sendo liberado aqui Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador confiado e salvado Faz o inferno espremecer Esse adorador não tem momento e nem hora Porque sabe que a sua Nove Chegou o momento De nós guerrearmos Pela nossa casa O jugo dos demônios será quebrado agora O jugo do inferno e do pecado O jugo do trabalho contrapreparado O jugo dos planos do inferno Estão sendo estilhaçados agora No poder da unção e autoridade no nome de Jesus Eu convido a igreja pra guerra essa noite Só tem soldado aqui dentro Ninguém é zero à esquerda Só fica de fora da guerra quem quer Quem já aceita a derrota Fica quieto calado no teu jeito Mas quem quer guerrear Eu lhe convido por um minuto Orar, aclamar, marchar, gritar, profetizar Adorar, falar em línguas Qualquer coisa Mas é momento de guerra Eu já tô vendo gente De joelho dobrado orando aqui na frente Tem gente marchando ali na esquerda Tem gente chorando ali na escada Tem gente, olha lá Tem gente abraçada ali, olha lá Tem gente guerreando, olha lá Olha lá Venha, 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 venha Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a luz, aviva a luz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que nenhum homem fez Deus está renovando até a pastora ali Calau a terrentia Torrebitri de Ketunia Eu quero fazer uma pergunta essa noite Antes de eu orar E devolver o microfone Eu quero perguntar Se tem alguém que queira receber A maior libertação que nós podemos Que é a presença de Jesus Será que há alguém aqui dentro essa noite Que queira aceitar Jesus Reconhecer Jesus Como seu único suficiente Salvador O momento é agora A oportunidade está aberta Cadê a primeira vida para Jesus? Estou devolvendo o microfone em um minuto Será que há alguém para Jesus aqui dentro Que queira reatar a sua aliança com o Mestre Manifeste-se agora Ou espere o próximo culto Cadê a primeira vida para Jesus? Cadê a primeira vida para Jesus? Cadê a primeira vida para Jesus? Vem correndo para o altar Vem Vem correndo para o altar Uma irmã de oração Vem dar um abraço nela Cadê a segunda pessoa para Jesus aqui dentro? Estou lhe aguardando Estou lhe aguardando no altar agora Olá, catau, arremente Se varão de guerra quer entrar na sua peleja Estou lhe esperando Tome a coragem dessa jovem essa noite Pregador, estou com vergonha Está com vergonha? A guerra é sua ou de quem está te olhando aqui dentro essa noite? Quebra a vergonha porque tu sabe que está em guerra Vem para o altar que Jesus quer entrar na tua peleja Está aqui a segunda vida para Jesus Está vindo a terceira aqui no altar Eu estou esperando a quarta aqui na frente Cataua, relentro, remitria Jomata, cataua, relentria Quarta vida para Jesus, cadê? Pregador, eu não estou pronto Eu não estou pronta para aceitar Jesus Nem eu estou pronto, minha filha Jesus me prepara todo dia Não espera ficar pronta para vir Vem que Ele te prepara, né pastora? Eu estou te esperando aqui na frente Tu sabe que a guerra está travada na tua casa Tem que mergulhar por inteira no rio para Jesus entrar Cadê a quarta pessoa para Jesus? Eu lhe aguardo aqui na frente agora Estou devolvendo o microfone em dez segundos Será que há uma quarta vida para Jesus? Será que há? Que Deus possa lhes abençoar em nome de Jesus Obrigado, pastor Demais Jesus Oh, aleluia Já vem mais uma Aleluia Graças a Deus, aleluia Já tem quatro almas aqui pra Jesus Aleluia Aleluia Cadê você? Ainda tem mais Tem gente que precisa voltar pra Jesus Cadê você? Aleluia Vem do jeito que tá Quem vai botar tudo no lugar é Ele Cadê você? Aleluia Você sozinho não consegue Só com a ajuda do Mestre Aleluia Glória a Deus Aleluia Não vou insistir As horas já foram Mas quem Gente, quem não recebeu de Deus nessa noite Meu Deus do céu Precisa entrar na casa do Senhor Mais ligado Porque Deus Aleluia Ele bradou nessa noite Na tua vida Aleluia Estenda as mãos pra cá Vamos receber essas vidas Pergunta o nome delas aí Pergunta o nome delas Larissa Fabi Fabrícia Você é filha Débora Emile Camila Jesus Carol Camila Fabrícia E a Gente, esqueço Não adianta que eu esqueça Chega as mãos pra cá Vamos receber Essas vidas A Bíblia diz que a festa no céu Quando o pecador se arrepende E aqui tem quatro almas, gente Imagina os anjos como é que estão celebrando lá em cima Aleluia Senhor Aleluia Isso aí Aleluia Vem pra cá Quando eu falar Jesus Você fala Eu Eu Marissa Vem cá Fabrícia Eu Eu Fabrícia Camila 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 Vem cá Carol Eu Carol Vamos dizer assim Te aceito Jesus Levanta a mão assim Te aceito Jesus Como meu Único E suficiente Salvador Perdoa Perdoa Os meus pecados Escreve Escreve Meu nome No livro da vida No nome de Jesus Amém Aleluia Graça Peraí Não vai não Peraí Fabrícia Aleluia Carol Camila E Esqueci Larissa Agora não vou esquecer mais não Tá Larissa Tá Senhor Estende as mãos Senhor Eis aí Quatro vidas para Ti Quatro mulheres corajosas Senhor E Meu Senhor Se decidiram Caminhar contigo Deus A Tua palavra diz Que não fomos nós Que Te aceitamos Mas Tu nos aceitou E eu creio Pai Que se elas estão Se rendendo a Teus pés Até porque Tu Já Tinha Escolhido E chamado Aleluia E eu creio Deus Que hoje Tu tá Perdoando os pecados Delas Tu tá Meu Senhor Escrevendo o nome Delas no livro Da vida Tu tá Escrevendo uma nova História Para essas quatro Mulheres Pai Mãe e filha Meu Deus querido Estão se rendendo A Teus pés Olha que coisa Linda Senhor Recebe elas Pai Joga por terra Todo impedimento Todo embaraço Que quando elas Saíram daqui Venha sair leve Porque o jugo Já foi quebrado E o Teu nome Já vai ser glorificado Nessas vidas Eu entrego elas Nas Tuas mãos E te dou graça Senhor Pela vida de cada uma Em nome de Jesus As quatro Olha pra lá Vira-se Isso Essa é a nova família De vocês Amém Se vocês puderem Me dar um abraço Nelas Eu agradeço É A profeta Que tá me entregando Que tem um rapaz Aqui dentro Que ele não pode sair Falta de livramento Falta de livramento De morte Tá Em nome de Jesus Amém Louvado seja o nome Do Senhor Domingo Teremos o dia Da beleza Precisamos de profissionais Da área Da beleza Manicure Cadê a Lídia? Lídia Manicure As manicure Daquilo Tudo top Né? Jéssica Lídia Carol Tainá Né? Olha só Olha quantos profissionais Quem mais? Neilane Quem mais? Tem mais Já falei Tainá Já falei Ah Ali ó Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah Botou a mão no rosto lá A branquinha lá Ó Jéssica É Tem mais gente lá pra trás Então gente Dá um nome Tá? Porque a gente vai fazer Uma escala Tá? Porque a igreja está precisando Né? Da nossa ajuda E o dia da beleza É um dia Que todas as mulheres Gostam de se produzir Gostam de se arrumar Né? Arrumar o cabelo Vai ter manicure Pedicure É Limpeza de pele Mas a Tem alguém que faz limpeza de pele aqui? Só tem a Michele? Jesus Precisa de mais É Mais esteticista nesse lugar Né? Né? Né Marilene? É É Jesus Misericórdia Aleluia A gente está Precisando de ajuda Gente Nós estamos em guerra Porque nós queremos tirar esse tapete Nós queremos fazer um piso novo aqui Né? E Depois nós vamos trocar esses bancos Quem gosta desses banquinhos? É Todo mundo gosta Porque ele é fofinho, né? É Eu gosto também Mas eles estão tudo já se quebrando E a gente vai ter que comprar cadeiras As cadeiras estofadas Bonitas, né? Não tão confortável quanto o banco Porque o banco é confortável, né? Mas É Infelizmente a gente vai ter que trocar Essa igreja ficou conhecida por causa dos Das poltronas A única igreja que tem poltrona é essa aqui Né? Hein? É Preto agora já tem um monte Mas ninguém conseguiu copiar o sofá Né? Ninguém conseguiu Né? Né, Jonathan? Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Fica de pé Vamos embora pra casa Ah, gente Ainda tem carnezinho das cadeiras, tá? Chegou Tem muita gente que não pegou Você procura aqui É, vem aqui no altar Pegar É, consagração sábado pela manhã Tá? O que, filho? Conferência Dia 25, 26 e 27 Com Raíque Carmelo Isabel de Jesus É Que mais? Gabriela Lopes Gabriela Lopes É Lopes Eu falei Lopes É, bem Bora, gente Pra casa Domingo tem escola dominical Escola dominical É Onde você aprende palavras Viu, Luísa? Viu, Luísa? Agora vai ao racha É isso aí Aleluia E a noite E a noite Teremos santa ceia Amém? Quem for trabalhar Onde? Ah, tá Pra quem for trabalhar No dia da beleza Pra dar o nome ao Presbítero Assis Pra ele estar Colocando você Amém? Vai ser lá na Com loja do pastor Cleiton Amém? Vamos embora pra casa Feche seus olhos Pai, eu te agradeço Por esse culto Te agradeço Por essa palavra Te agradeço Pela vida do pregador Senhor, continua Senhor, usando Continua falando Continua sendo Deus Pai Nesse lugar Meu Deus Muito obrigada Por tudo Senhor Primeiro dia de campanha E nós já vimos Meu Senhor da glória O Teu mover Nesse lugar Então Deus Em nome de Jesus Leva o Teu povo Na Tua santa paz Na Tua segurança Livra de todo mal E abençoa Cada um Em nome de Jesus Estenda as mãos Que a graça De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E as ricas Consolações Do Espírito Santo Estejam com todos Que a guarda Vinda Senhor da igreja Diga Deus abençoe a todos Dá um abraço A esse irmão Da sua irmã Que está ao seu lado E profetiza Na vida deles Em nome de Jesus E as ricas Que a guarda E as ricas E as ricas E as ricas